Hoje eu estou trazendo uma oração muito interessante para quando você quer vender algum imóvel. Antes de nós passarmos a oração, eu pediria que você nos ajudasse a divulgar esse nosso trabalho inscrevendo-se aqui no nosso canal do YouTube, clicando no sininho para receber as nossas atualizações e nos seguindo no Instagram. Esta é uma oração que se baseia nas forças dos elementos, no impacto que São Pedro provoca em nosso inconsciente. É muito importante para aqueles momentos que desejamos vender um imóvel, terreno, um caso, um apartamento. Esta oração deve ser realizada sete dias seguidos. Antes de você fazer a oração, tenha em mente o imóvel que você quer vender. Se for mais de um imóvel, faça uma oração para cada imóvel. Então convido agora você para fazer esta oração comigo. Pelos poderes do céu, da terra e do mar, todo o meu sonho irá se realizar. Pelos poderes do céu, da terra e do mar, todo o meu sonho irá se realizar. Pelos poderes do céu, da terra e do mar, todo o meu sonho irá se realizar. Pela água que tudo permeia, pela terra que tudo forma, pelo ar que tudo clareia, pelo fogo que tudo transforma, que eu alcance sem demora o que mais desejo agora, vender este imóvel que tenho em mente. Pelos poderes do céu, da terra e do mar, todo o meu sonho irá se realizar. Pelos poderes do céu, da terra e do mar, todo o meu sonho irá se realizar. Pelos poderes do céu, da terra e do mar, todo o meu sonho irá se realizar. São Pedro, com tua poderosa chave, abra a porta do meu imóvel para que ele possa ser visto, escolhido e comprado pelo preço justo que eu determinei. Diga agora qual é o imóvel que você quer vender. Pelos poderes do céu, da terra e do mar, pela força da luz divina, considero a venda feita dentro dos sagrados e eternos princípios da prosperidade cósmica. Louvados sejam os espíritos iluminados, que fortalecem o meu pedido. Para sempre sejam louvados. Pelos poderes do céu, da terra e do mar, todo o meu sonho irá se realizar. Pelos poderes do céu, da terra e do mar, todo o meu sonho irá se realizar. Pelos poderes do céu, da terra e do mar, todo o meu sonho irá se realizar. Pelos poderes do céu, da terra e do mar, todo o meu sonho irá se realizar. Pelos poderes do céu, da terra e do mar, todo o meu sonho irá se realizar. Pelos poderes do céu, da terra e do mar, todo o meu sonho irá se realizar. Pelos poderes do céu, da terra e do mar, todo o meu sonho irá se realizar. Pelos poderes do céu, da terra e do mar, todo o meu sonho irá se realizar. Legenda Adriana Zanotto